Cientistas de cinco universidades dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, incluindo a Universidade de Oxford, enviaram uma carta à revista científica Lancet, onde listam dez motivos científicos que apontam que o novo coronavírus é transmissível pelo ar. O grupo de cientistas explicou quais evidências comprovam que o vírus pode ser transmitido pelo ar em inúmeras situações. Entre elas estão o que eles chamam de eventos super espalhadores, que nada mais são do que a aglomeração de pessoas falando ou comendo por um determinado tempo. A alta incidência de transmissão nesses eventos sugere o domínio da transmissão por aerossol, que são partículas muito pequenas que ficam em suspensão no ar depois de serem expelidas por alguém contaminado. A transmissão pelo ar fora do mesmo ambiente também pode acontecer quando o local não é bem ventilado. As partículas de aerossol ficam suspensas e uma pessoa que chega ao ambiente pode se contaminar. Outros locais de alta contaminação pelo ar são os hospitais. Mesmo naqueles onde o uso de equipamentos de proteção individual é rigoroso, há o risco de contaminação, porque, segundo os cientistas, esses EPIs são projetados para proteger contra a exposição a gotículas, mas não a aerossóis que ficam suspensos no ar. Os ambientes fechados têm a propensão de reter o vírus por mais tempo no ar. Segundo pesquisas, o coronavírus permaneceu infeccioso nessas circunstâncias por até três horas. O grupo de cientistas também indicou que a transmissão de assintomáticos é grande e responsável por pelo menos um terço de toda a transmissão global.